Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma Liga Pauper jogando de Grixis Affinity, testando aqui uma lista diferenciada de Grixis Affinity, uma lista própria que eu já fiz uma gameplay esses dias, eu fiz poucas modificações, eu basicamente coloquei, é, não mudei nada na verdade, é, coloquei uma Blue Elemental Blast, e eu fiz uma Liga que eu postei no YouTube, só que eu tinha gravado ela off live, né, não tinha gravado ela ao vivo, mas agora a gente vai jogar de novo com o deck, nesse novo meta também com o Goblin Sticker, né, aparecendo, que era uma carta que não tava, não tava jogando na primeira vez que eu, que eu joguei com esse deck, agora vamos ver como é que o deck se sai com o Name Sticker Goblin também, né, a gente tem dois Crark Clã no Main, e um no Side pra poder limpar, né, os tokens nessa match aí, mas é uma partida complicada de qualquer jeito, né, até porque o nosso deck é um pouco mais lento e tudo mais. Além disso, a gente tem ganhado os Monoblue Terror, né, então a gente tem Castdown, Chainers, Nihil Spellbomb por causa disso. Quero recomendar aqui, caso vocês queiram montar esse outro deck no físico, justamente pra vocês utilizarem a Pandora Geek Store, aqui na Pandora, vocês podem, né, pesquisar ali pelas cartas que vocês estão precisando e tudo mais, pegar elas, né, comprar elas pra montar os decks do físico. E toda quarta-feira eles têm o Pauper semanal deles à noite, beleza? Vamos entrar numa liga, vamos ver como é que o deck vai se sair. Ah tá, uma coisa que é importante falar sobre a Pandora é que eles têm o cupom de desconto, de 5% de desconto, caso vocês forem fazer compras aqui na loja, utilizando o cupom VEBER5, beleza? Então vamos lá. Boa tarde, Iguinho de Regata! Buenas, Marcela! Como é que estão? Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a gravação com o Grixis, vamos ver como é que o deck vai se sair. Ver se a gente vai enfrentar algum novo Goblin. Vamos com uma lista mais ou menos padrão, né, não tem muita coisa, uma nada muito fora da caixa, assim. Dá uma sumida? Por que será? Ah, vão aparecendo outros decks no meta, né, tipo W Affinity, Monoblue, que acabam sendo bons em algum nível contra o próprio Grixis Affinity. Então acaba fazendo o deck dar uma sumida, digamos assim, né. Contra a Luangni. Se eu não me engano é BR esse Login, mas eu não lembro quem que é direito. Pior que esse é um começo em que eu acho que eu vou começar de mana, Blood Fountain. Daí eu faço o Deadly Dispute no turno 2. Quando a gente tá 2-2. Normalmente eu começo de terreno virado, no geral, assim, né, de Grixis Affinity, mas eu acho que nesse caso vou começar de mana, Blood Fountain. Inclusive, até fazendo uma propaganda ali do canal do Foguete, ele fez um guia de sideboard desse deck. Também fica aí também um complemento aí do guia de sideboard pra quem tá assistindo aqui. E também pra quem assistiu o guia de sideboard ter mais uma gameplay ali pra assistir. Floresta. Será que é um GrowLD? Se for um GrowLD é uma partida que costuma ser meio complicada, né. Mas beleza. Passou. Caramba. Passou na moral. Bom, vamos fazer aqui. Vamos passar o turno. A gente tá usando um Frogmite que veio aqui na mão inicial e tudo mais. É o... É o GrowLD mesmo, né. É o GrowLD mesmo, né. Arbor Elf. Ah, podia ter feito talvez o Deadly Dispute agora, caso eu compre um... Metallic Rebuke. Eita. Poderia fazer Makeshift. Deixa eu ver, eu tenho 3, 4, 3, 4, 5. É, eu acho que eu posso fazer... Nossa, essa jogada aqui ela é muito boa, né. Eu faço aqui, faço aqui. Faço aqui por 0. Daí eu faço Makeshift. Opa, peraí. Tô fazendo errado. Eu faço Makeshift. E mato ali. Tá bom demais. Então, vamos bater 2. Nossa, encaixa muito bem aqui, né. É assim, contra GruLD, o G1 ele é bem bom pro Grixis. O problema é o G2, por causa do The Glamour. O The Glamour muda muito a partida. Fazer um Dual Chief. Thermocart, mas como vocês estão vendo aqui, a gente tá com muito terreno, então... Tipo, um terreno preto a menos não faz tanta diferença. Acredito que a gente pode baixar o terreno virado e bater 6. Deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, se eu fizer o Deadly Dispute e comprar o Mirror Enforcer, eu não vou conseguir castar. Se eu achar o Sombra Overguard, eu poderia castar. Tô pensando em sacrificar a Blood Fountain, nesse caso. Mas, assim, não acho que eu vou comprar o Sombra Overguard, então vamos... Fazendo passe. Caso eu tenha um LD, eu tenho o Deadly Dispute pra sacrificar o terreno. E, assim, meio que o oponente não pode ficar fazendo LD eternamente também, né? Tá? Bom, vou na Blood Fountain. Vai dar um Scrad no Frogmite, beleza? Ok, muito bom. Um, dois, três, quatro, cinco. É, vou ter que achar um terreno aqui, se eu não achar... Perfeito, né? A gente vai ter ali os sete artefatos. Vamos fazer o Mirror. Vamos fazer o Mirror. E vamos... Fazer o Icar. Eu não baixei terreno ainda. Vou até quatro, vai oito. SG1 aqui foi, né? Você podia ir no... Ah, eu não vou, não... GGzinho. Não vou, não. Talvez eu possa me organizar... Fala aí, como é que tamo. Talvez eu possa me organizar pra ir no torneio da Next Level, em fevereiro. Mas é que é difícil, né? Eu comprei a passagem pro Nacional. Deu 560. Pra quatro dias, né? Imagino que eu vou gastar ali uns... R$200,00 cada dia. Uns R$1.500,00 por aí. Tá complicado. Eu queria ir, assim, tipo... Como se fosse água pra São Paulo, mas não consigo. Se eu não for... Não acho que seja sacanagem, não. Sinceramente, gira, assim. Não acho que seja sacanagem, não. Porque é caro, tá ligado? Vou colocar a Terniasside. Três Hydros. Claro que... É pra ser uma carta meio boa e tal. Próprio Castdown também. Não tem muito o que tirar. Vou pensar aqui. É, eu não gosto muito do Kenko. Eu acho meio pesado e... E tem o The Glamour pro Terreno Indestrutível. Apesar de que é uma carta pra roubar a dianteira, né? Boa tarde, Aztec. Pior que essa partida eu não sei se é de ar. Eu acho que vou tirar o Edito. Castdown eu até acho que é uma boa. Porque mata criatura grande, qualquer uma. O Edito... Nem sempre a gente pega o que a gente quer. Por Mag ou Serpente? Sombra. Sombra é bom pra roubar a dianteira. Poderia deixar um Kenko. Pensando em tirar, talvez, tipo, uma Nihil. Um Totecast. Eu queria deixar um Kenko, sabe? Talvez tirar uma Barganha. O Makeshift não parece tão bom, né? Parando pra pensar agora. Vou fazer assim, ó. Deixar um Kenko só. Tirar um Totecast. Um Makeshift. Uma coisa que eu poderia fazer também é tirar uma Barganha. Se bem que a Barganha, ela sacrifica terreno, né? Podia tirar uma Barganha e colocar um Crark. Ou, então... Acho que é isso. É, vamos tentar sim. Eu não sei se é o Siteboard certo, mas... Não sei. Eu acho que dois Crark tá ok. Febre de Affint merece Somb. Valeu, Pacto. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Não, tamo contra o Gru-LD. Boa tarde, Aztec. Já dei boa tarde. É, LD. Gru-LD. Tá bom. Essa mão não tá muito boa. Mas... Vou set agora. Raze? Não, mas o Raze não tem. Tem coisa pior. Thermocarst e Monvulli. Beleza. Ah, eu vou fazer o terreno indestrutível aqui. Ver se vai servir pra alguma coisa. Valeu demais, Zanieri. Tamo junto, mano. Valeu pela força. Tô pensando se dá o The Glamour. É, se tiver o The Glamour, tem que fazer, né? Vai fazer, então. Cara, por isso que essa partida pós-side, ela fica tão difícil, né? Ah, vai pegar uma floresta primeiro. Eita. Eita. Poderia fazer a Blood Fountain, mas eu acho que eu vou deixar o Deadly Dispute aberto. Vou fazer só no próximo turno. Caso faça o Monvulli, eu poder sacrificar um terreno. A fada é que esse jogo veio com muita aura, né? Escolheu o vermelho. Tem duas manas vermelhas agora. Quatro na mão. Tá. Vamos matar aqui na... Por mais que não é bem o que a gente quer matar, normalmente, né? Esse aqui morre pra... Pra Galvanic. A gente quer dar o castdown num dinossauro e tudo mais. Mas eu não posso... Não utilizar as manas. Eu acho que é uma partida ruim por causa do side... Poderia fazer o Somber, mas eu acho que aqui a gente não... Se bem que... É foda, né? Porque tem a questão do... Tem a questão do Avenging Hunter aqui. Será que eu faço? Eu poderia fazer as duas coisas, né? Tipo, passo aqui... Sacrificar a Blood Token mesmo. Vamos fazer aqui. Não sei se é o certo, tá? Talvez eu... Não estourando ali, se fosse melhor. Ah, não. Fez Scred no passe. Bom. É, se fizer um Boring Party eu posso trocar. Eu acho que vale a troca. Ainda mais que eu tenha a Blood Fountain. Eu acho que é melhor... Eu acho que é boa pro Gruo LD. Tu ganhando valor... É, mas é que o Gruo LD, ele vai justamente tentar tirar o valor do nosso deck. Como? É, fez isso errado ali, né? O que que tá feito aqui? Tá, beleza. Tá explicado. Colocou uma criatura ali com um Voar, pelo menos na mesa. Nós tomamos dois LDs. Começar batendo três. Não tem o deck... Ah, tem que colocar a exclamação deck, né? Será que tem como... Nossa, depois eu tenho que ver uma coisa. É, eu acho que eu vou baixar a Estrela aqui. Vamos passar. E aí, Luffy, beleza? Mas eu acho ruim sim, Ranieri. Porque, tipo assim... É muita pressão que a gente toma. E os LDs nos atrasam um pouquinho. Nossa, agora eu fiz Boring Party pra Vending Hunter. Jesus. Não tem terreno básico. Bater seis. Vai. Olha, a Hydro não é ruim, não. Não sei se é o suficiente, né? Provavelmente não. Mas... Bater três aqui. Bater três aqui. É, eu acho que eu vou ter que baixar o City of the Synod. Não tem básico, né? Tem que cast-down, mas um deles já foi. Tem mais um. Mas tem Crark também. Bater três aqui. 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 Eu acho que eu vou baixar o City of the Synod aqui. Vou passar. É que eu acho que eu não... Eu poderia tentar achar um Galvanic nesse Draw 1 aqui, né? Crark pra vocês não compensa? É. Mas eu pensei não... Tipo, não agora, né? Eu pensei mais pra frente no jogo. Bater três aqui. Usar um básico? Mas o Luffy tem usado ultimamente? Pô. Tá ligado, né? Tipo, é o... É o mesmo tempo que eu... Quando eu copio a lista do Luffy, eu também uso o básico. Mas eu acho que ultimamente não tem usado. Tá ligado, né? Tipo, é o... Dinossauro. Eu não fiz o Dinossauro antes, né? Scread. Ah, e o pior é que eu ia achar o Galvanic. Droga. Se bem que o primeiro ia ser o Myr, né? Porque vem os Draw ao contrário no Magic Online. E agora não mata nada. Tá ligado. O jogo saiu do controle, saiu. Ah, vamos tentar, né? O que é foda aqui que... Na real, a gente vai a 10 e aqui a gente vai ter que bloquear com os dois Myr, né? É, Adelar. Mas ficou aquelas match que você tava ganhando no tempo? Ah, não entendi. Ah, não entendi. Deixa eu ver se as listas do Luffy ultimamente estão usando o básico. Acho que não. Posso estar errado. É do... Domingo. Não fez top 32. Sábado. Ah, GG, né? Deixa eu ver aqui na cascata só. Ah, tô usando o básico, sim. Beleza. É, é isso que eu falo, tá? A gente ganhou o G1 ali, mas G2 é foda. E como eu falei, né? Quando a gente foi do G1 para o G2, eu não sei muito bem Side-A. Eu coloquei as 3 Hydro, coloquei Turn-Aside para o The Glamour e para os LDs. Eu não sei se eu quero mais um Crark, se eu quero 3 Crark ou se 2 tá bom. Talvez Edito, talvez Kenko. O problema do Kenko para mim é o The Glamour, né? Sei lá, às vezes dá vontade de colocar mais uma Hydro também, por ser uma carta de uma mana. Tirar talvez uma barganha. Meio lento. Vou fazer isso, na real. O que é isso? Jogo difícil. Opa. Falta Draw aqui, né? Tirou os Draw também, tirou a bar... É, tirou uma barganha e o TouchCast. Pior que faz falta, né? Os Draw muitas vezes... Vamos começar de... Você acha esse Infinity melhor que o W? Eu acho que não dá para categorizar a Fury. Porque são dois decks completamente diferentes, ao meu ver. Então não... Não se coloca na mesma categoria. Um deck é um deck agro e outro é um deck controle. Então são dois decks completamente diferentes, que eles não podem ser comparados um com o outro. Vai dar o The Glamour, né? Cara, essa carta aqui, ela piora muito pós-side, né? Não tem nem muito o que fazer, na real. Só aceitar a derrota. Está comprando mal também, não comprou nenhum Draw aqui. Nossos três Draws foram Mir, Somber e Serpente. Que isso. Eu também gostava bem mais do Temur, do Jeskai. Não era melhor, mas eu gostava bastante desses decks na época. Bom, aqui a gente tem o Rebuild para o... Vai ciclar, beleza. Tem o Rebuild para o Avenging Hunter. Ou para um LD, né? Se eu tiver que fazer isso também. 4 na mão. Eita! Delícia demais. Esse aqui nos dá uma chance real de... vencer o jogo, né? Poder anular ali. Essa é basicamente a principal carta. Esse Draw de terreno desvirado aqui foi... Completamente providencial para a partida. Cara, é foda, né? Não vem... Cara... É, tipo, eu tirei a Niheel porque esse deck não usa cemitério do oponente. Mas, sei lá. Tem que dar o Galvanic ali, né? É foda que o Galvanic mata muita coisa. Vou dar o Galvanic. Se o cast dá um mata o Ent e mata outras coisas. Beleza. Fico pensando, será que eu faço a Barganha agora para tentar achar terreno? Eu acho que sim. Cara, a Niheel, nessas situações, ela é muito pior do que a Estrela, né? Eu já estava ferrado, agora eu estou mais ferrado ainda. É, eu podia ter feito no final do turno justamente por isso, né? Para... Sei lá. Meio que forçar o oponente a não usar o The Glamour, né? Beleza. 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 É, eu acho que dá para subir, tipo, uma Relíquia de boa, sabe? Ah, GG. Droga. É, por isso que é tão difícil essa partida após a série. Dá para ver, exemplo, na prática, por que essa partida é complicada, sabe? No primeiro jogo, beleza. A gente ganha, porque não vai ter os The Glamour. E no segundo jogo, tendo um LD de duas manas que pega os terreno-artefatos. É foda, sabe? Eu vou ter que fazer aqui. Ver outro The Glamour, ferrou. Podia tentar o Somber. Até porque eu vou perder a mana preta desse jeito, né? Mas eu acho que eu vou tentar aqui. Não sei se é o certo também. Mas a gente está numa situação que não tem jogada boa, né? Só tem jogada ruim. Podia tentar achar o terreno desvirado, mas eu acho que é meio... Nossa, o pior é que se fizer qualquer coisa com alcance também aqui, né? Tanto o Ent quanto o outro lá, ferrou também. E aí, Thiago Rei? Cara, não sei. Tem que testar a trilha de doces. Eu, particularmente... Não sou muito fã, não. Ah, vou fazer o Dinossauro. Pra Vending Hunter. Meu Deus. Ah, GG. Cara, é que quebra muito a simetria do jogo The Glamour por duas manas, né? Quando vem dois, assim. Nem nesse jogo. E nosso deck ainda veio mal nesse G3, né? Veja. Vamos lá. Faz o Somber. Podia ser, mas acho que não ia dar... Com essa volta ali de Dinossauro pra Vending Hunter ia... Ia dar na mesma. É, se bem a gente matava ali o Dinossauro, mas ia ter dois a Vending Hunter. Com a dianteira avançada, né? Foi um jogo com três a Vending Hunter. Porque teve os dois primeiros. Mais o terceiro ali no final. Na cascata. Meio que impossível de vencer essa... Esse draw do G3 ali do LD. Pelo menos não com a mão que eu tava, né? A mão que eu tava tava muito ruim, muito lenta. Veio sem nenhum Icord, sem nenhum draw. Veio com o Nihil quando podia ser estrela também. Como tá essa lista? Tá aqui. Tá aqui. Oi, pessoal. Hoje eu vou postar no Apoia-se a liga que eu joguei segunda-feira de Naya Turbo dianteira. Liga braba demais. Uma liga bem bacana. Divertida. Deu um resultado bom ainda. Tá? O frentinho ligou. Ligou a 5. Show. Ligou a 4. Beleza. Vai lá. Vai lá. Olha, dependendo do que tiver jogando, talvez nem jogue. Ah, é Mirror. É, Mirror. Mesmo no Mulligan 4, eu acho que o oponente tem uma chance, sim, tá? Mirror é uma partida que, às vezes, não importa tanto o Mulligan e tudo mais. É, travando em um land, eu acho que vai importar mais daí, né? Vamos fazer terreno virado e passar. Acho que dá pra... Dá pra ser esse terreno aqui. A gente passa, senão a gente vai ter que descartar, né? Se a gente fizer no nosso turno. É, Mirror é 4, né? É. Tá. Tá. Ah, tamo com 9 na mão. A gente não pode passar com mais do que 7. Podia ir pra cima com o Kenko. Jogada meio estranha. Acho que eu não vou fazer essa jogada. Acho que eu vou... Se eu fizer aqui essas 4, sobra 7. Se eu fizer o TOTCAST, né? Acho que vai ser isso. Tá. Passar. É foda de fazer o Kenko que daí a gente perde meio que um terreno pro resto do jogo, né? Por mais que pressione a vida e tudo mais. Eu acho que agora dá pra fazer, tá? Agora eu tô afim de fazer. Só que eu acho que eu vou... Acho que eu vou fazer no terreno, nesse terreno aqui. Vou achar o terreno virado. Aí, boa. Tá. Sideboard. A parte do sideboard com o Grixis, eu tenho que praticar mais pra saber o que sidear, né? Eu fico meio perdido do que colocar e o que tirar, principalmente, né? O que colocar é meio mais ou menos fácil. A foda é que tem algumas listas diferentes de affinity atualmente que acaba meio que a gente não sabe exatamente o que colocar. Quantas Hydro, quantas Pyro, é uma coisa que só tendo feeling e jogando bastante com o deck pra saber. Mas eu acho que dá pra ser duas Hydros. Acho que duas Hydros talvez seja muito, na real. Acho que dá pra ser uma Hydro e duas Pyro. Castdown, Edito. Eu acho que Edito, não. Castdown, sim. A gente tira Frogmite. Makeshift, acho que dá... Não, makeshift é pra finalizar o jogo. Acho que vale. Tirar dois Crark. Tirar o Edito. Tirar uma Barganha. A pior é que é mais... Mais Card Advantage, né? Não sei se eu tiro uma Barganha. Eu não sei se eu quero dois Castdown também. Acho que um tá bom só. Um já tá bom. Tem que tirar mais duas. O que não é bom aqui? Luffy. Deixa eu ver. Cara, acho que Niheal é bom nessa partida. Ah, o Galvanic, né? Se bem que o Galvanic mata a mira, eu acho que dá pra tirar um Galvanic. Tirar uma Barganha e um Galvanic. A gente tem o Casting to the Fire pro Mille Enforcer. Poderia ser talvez isso pra não... É, a gente tirou a Barganha. É meio complicado. Não, acho que eu não posso tirar a Barganha, porque eu já tô tirando Crark e Makeshift. Não, eu não tô tirando Makeshift, né? Ah, beleza. Vamos tirar a Barganha. Difícil. Um pouquinho de prática, a gente saberia o que sidear, mas... Como a gente não joga muito com o deck, a gente fica meio que sem saber. Por isso que é bom jogar várias e várias ligas com o deck pra pegar o jeito, né? Tipo, ah, testou um sideboard. Viu que tá ok. Até às vezes, quando tu enfrenta Mirror, tu vê o que o componente sideia e vê, tipo, ah, beleza, o pessoal tá trazendo isso. Talvez seja interessante, né? Claro que tem que fazer uma avaliação crítica, que às vezes a pessoa traz errado a carta. Mas eu acho que no geral é mais ou menos isso. É, poderia ser tirar uma Rebuild, talvez, mas... Real. Tá. Ah, será que eu tiro a Pyroblast aqui? Acho que sim, né? Quero todos os draws pra gente desenvolver bem o jogo. Bom que a gente tem TOTCAST no turno 2 também. Tá bem bom. Esse jogo também é muito determinado por card advantage, né? Em algum nível. Não fez nada no turno 2, apesar de ter equipado. É, veio o makeshift. Tipo, é uma carta que eu acho que ela é importante pra finalizar o jogo e tal, mas... Não queria ter comprado ela tão cedo, não. Mas... Acho que faz parte também. Beleza. Não achou o terceiro land ainda. Tá com 5... Tá bem, mas é ativo o deck. É. Verdade. Ah, bom draw aqui, né? Bom, vamos fazer o Ikor. Terreno virado, vamos passar. Tá, veio o castdown. É foda que o Kenko é uma carta que a gente não tem muito como lidar, né? Caso faça aqui. Nossa, o oponente não fez nenhuma mágica, nenhuma permanente nos 4 primeiros turnos. Que bizarro. Tem um pouco de medo de rebuild, que é ao mesmo tempo que eu quero achar terreno, né? Clicado. Poderia fazer o sombra hoverguard passar. Vou fazer isso. Tá. A gente perdeu o land drop. Talvez dê um galvanic. Não fez nada. Meu Deus. Eu acho que vai anular aqui o... O deadly dispute, porque, né? Não é possível que não tenha nada nessa set na mão. Deve ter um rebuild aqui nessa set. Tá, galvanic ali, beleza. Vai conseguir comprar? Meu Deus, muito bom. A gente comprou terreno, né? Garante o land drop e o resto do jogo, mas... Será que é o caso? Não. Acho que a gente faz estrela. Também tem que ter um pouco de medo do gorila, né? Estrela, terreno virado e mira enforcer. Passar. Continuar sem fazer nada? Continuar sem fazer nada? Edit. Beleza? Bom, eu vou sacrificar aqui. Totecast muito bom. É, eu acho que aqui... Tá numa situação boa, né? Imagino que pode ter, talvez, a... A Pyroblast. Vamos usar esse Totecast meio como um bait, quem sabe? Bem que a gente tem dois tesouros aqui, né? Então... Ah, perfeito. Sente por um acaso... Vou fazer aqui. É, mas acho que se tomar a Pyroblast dá pra... Tomar de boa, será? Ou eu tento o Rebuke? Aqui. Vou tentar o Rebuke. Ok. Vai ter três. Abaixei terreno. Passar. É, meio que dá pra entender essas cartas ali, né? Tipo, o Edito, o Pyroblast, como cartas na mão do oponente. Bom, que a gente achou esse Rebuke pra poder ter a segurança. Até porque tem, né? Esse... Problema que ia vir no próximo turno. Beleza. Bom, eu já consigo ir algumas linhas bem agressivas, né? Com o que a gente tem pra tentar finalizar com o makeshift e tal. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou dar o castdown ali. Eu acho que o Galvanic agora tem mais valor, né? E aqui a gente dá mais dano com o Kenko. E outra que é importante em relação a isso é tirar o Mirenforcer da mesa por causa da barganha, né? Tem vários motivos bons ali pra... Ele acordou, foi dormir, entrou algum deck duvidoso e ganhou de família no tempo. Ah, sim. Tava indo pro tempo, mas tive que sair. Cara, que deck que eu tava? Era o Elphus, né? Era o Elphus. Acho que ficou 2, 3, 3, 2. Não lembro agora. Acho que a gente estoura agora. Tem o tesouro ali, né? Vou fazer aqui, vamos ver se a gente acha um MIR. Passar. Pior que eu não sei, mas eu postei essa liga completa no Apoia-se. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela tá completa. Deixa eu ver se eu já postei. Foi de Elphus, né? É. Tem lá no Apoia-se, se quiser ver. Ó, pessoal. Se quiser ajudar o canal aí, ó. Não, exclamação, Apoia-se. Isso aí é on-demand, né? Ver qualquer hora, qualquer lugar. Escrevi errado ainda. 10 pilhinhas por mês. E vai ter ali, sempre que quiser, vai tá lá pra assistir. Acho que eu não faço makeshift aqui. Quanto é o tesouro ali na mesa. Ah, é, editor. Beleza. Ah, o editor aqui é chatão, né? Beleza. Eu só tenho Kenko no cemitério. Bom, vamos tentar achar o Gorila Xamã, por exemplo. Eu tô afim de sacrificar a Blood Fountain aqui. Se eu não achar alguma coisa boa, vai ser meio ruim. Mas eu acho que eu sacrifico a Blood Fountain mesmo. A Blood Token... Se bem que eu vou... Não, vamos sacrificar a Blood Token. Tá. Beleza. Faltam as duas manas azuis. Quer dizer... Eu vou ter que sacrificar o tesouro pra fazer as duas manas azuis, né? Mas eu acho que vale. Fazer aqui. Vamos passar. Edito já foi. Talvez o que pode ter, quem sabe, é... Ah, devia ter feito uma Blood Fountain também. Errei. Droga. Será que eu... Acho que eu vou dar o Galvanic aqui. A gente tá meio mal de mana, né? Vai a 8. Beleza. Meu Deus, quantos terrenos? Cast Down. Vai a 7. E aqui eu tenho... 6 de dano. É, eu acho que é mais jogo... Voltar ali e ali e fazer a Serpente, né? Vai que tenha... Hydro Blast pro Makeshift. Pode ter um Rebuild também aqui, né? Manda aí, ponderar. Penão sobre uma carta. Se for ponderar, vai ser muito engraçado. Tá, já foi pro desespero. Não achou um ícora o jogo inteiro, né? Parece eu contra o LD. Beleza. É bastante resposta, né? Mas é que, assim... O mais importante pro Affinity é desenvolver o jogo, né? Não adianta ter todas as respostas, mas tá travado ali em 3, 4 terrenos. Nem tava ali contra o LD também, nesse jogo ali o oponente. Tem que ter Deadly Dispute e Ikor. E depois que tu faz os draws, depois tu tem que achar a resposta. Tá, eu vou fazer uma mudança nos sorteios, tá? Vai ter uma redução de premiação justamente pelos torneios que vão ter do canal. Tá, vamos equipar essa. Uma mão lenta, né? Bem lenta, mas vamos equipar. Magic Forever Store Shop. Outro... Ah, é o W Affinity, tá? Cara... Pior que a Nihil Spellbomb ela atrapalha contra tantas partidas, chega a ser absurdo. Cara, eu me sinto muito mal jogando com ela, tendo... A gente é obrigado a jogar com a Nihil Spellbomb, né? Porque na verdade é isso, né? A gente é obrigado a jogar com ela por causa do Terror, mas é uma carta que ela é muito pior que a Estrela, contra qualquer deck aqui no cemitério. Essa é a maior complexidade do deck, tem que interagir o Progredill e o jogo ao mesmo tempo. Ó, aqui a gente foi de F, né? Ah... Vou passar. Tentar... Caso tenha Ninja, eu tenho o Castdown, pelo menos. Talvez aqui o oponente tente um All Dead Glitters, né? Porque a gente não tem mana vermelha pro Galvanic. Então talvez... E nem três manas pro Rebuke. O oponente sabiamente não fez o All Dead Glitters. É foda que a gente perde a resposta pro All Dead Glitters, né? Ah, beleza. Beleza. Praticamente GG, né? Ainda bem que pelo menos o oponente teve a jogada proativa, mas eu acho que aqui a gente já perdeu. Sinceramente. Vou não achar o terreno, eu concedo. Vamos continuar jogando. Seis, oito, nove... GG. Tá, vamos lá. Vou colocar... Dois Gorilas. Cast into the Fire. Cast down. Crark. Acho que dois é... Dois já tá bom, eu acho. A turn aside tem que ter. Fire Blast, acho que duas. Acho que tá um bom número. Tá, vamos lá. Tirar editor. Ah, eu vou tirar as duas niheel aqui nessa partida. Makeshift mata as criaturas e tal. Acho que vou tirar uma barganha. Pior que o Kenku pós side, eu não sei se interessa tanto. Fasa dos Dust. Meio lento também. Sombre. Talvez tirar um touchcast. Não sei se a gente tem tempo pra fazer touchcast. Vamos ver como é que tá o deck. Duas Pyro. Três Crark. Makeshift. Turn aside. Cast down. Dois Gorilas. Cast into the Fire. Talvez deve ter alguma... Mais alguma que a gente tenha que tirar, né? Será que é mais um... Crark? Crark é bom pro Ninja também, né? Tirar talvez o Makeshift. O Makeshift é bom pra controlar o jogo. Eu acho que é meio lento nessa partida. Eu vou tirar. O Crark é mais rápido. Ligar aqui. Caramba, não veio uma na preta. Eu acho que eu vou a 5 aqui. Vai ser um Ikor, talvez é o que passe. Essa mão tá ruim por vários motivos, né? Não tem muito como defender muito. Eu ia ser lá colocar um cast down pro fundo. Mas... Aqui não. Acho que é melhor eu ligar a 5. Uma pena, né? Porque essa partida aqui... O Asside, pelo menos, é pra gente conseguir ter um jogo bom. Ligou a 6. Vamos a 5. Tá, eu vou equipar. Eu acho que eu coloco... Crark e Blood Fountain pro fundo. Não sei se é isso. Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Vou fazer o Deadly Dispute no turno 2 aqui nesse jogo. Talvez fosse a Silver Bluff. No lugar de alguma das duas. Ninja Bruto, ok. Já vou fazer agora. Vai que tem Spell Pierce ou Rebuild aqui no próximo turno. Tá. Vou fazer Ninja aqui, né? Que droga. Que droga. Ah, eu vou ter que matar ali. 6 na mão. Tem 5 na mão agora. Vou fazer um... Ah, tá. Ok. Eu acho que a gente faz Icore e deixa Rebuild aqui aberto. Passar. É, eu meio que quero usar o Rebuild aqui nesse turno bastante. Meio que praticamente em qualquer coisa. Também pra usar as Manas e tal. O pior cenário é se tiver Ninja aqui, né? A Ninja ferrou. Cara, sempre tem, né? Beleza. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passar. O Rebuild aqui é aberto. Um... Bom, draw, né? 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 Aqui a gente deixa o Rebuke aberto ou não? Não sei. Não, acho que não. Porque eu vou querer trocar. Se começar batendo com o Ninja, eu já vou perder ali a mana. Eu vou querer trocar com esse Ninja aqui. Ou será que eu não troco? Dead Glitters. Ok. Tá bom, né? 7 barra 7. Eu devia ter feito coisa no final das contas. Eu acho que a gente destrói ali o terreno. Vai 8. Fazer o Ikor. Claro que até é uma boa carta, né? Aqui. Eu fico um pouco inclinado a destruir aqui esse Tambor. Aqui. Fazer o terreno virado. Nesse turno. Eu acho que é isso que eu vou fazer, na real. Vamos passar. Qualquer artefato aqui é GG. GG. Se bem que tem que pagar a mana ali, né? Que coisa. Vai a 1. Vai a 1. Beleza. Jogo. Jogo. Nossa, eu acho que é melhor até fazer o... O Ikor e a Blood Fountain, né? Não, peraí. Fazer a estrela, né? Agora. Agora. Eu já vou fazer agora, que pode baixar um terreno, né? Daí eu acho que eu sacrifico um terreno azul e um terreno vermelho. Beleza. Ah, peraí que eu tenho Frogmite, né? Ah, beleza. Não achei Frogmite, mas poderia ter achado. Fizemos gente bruta, GG, né? Tá. Escapamos dessa. Hum... Rebuke? Não tem Rebuke. Caramba, achei que tivesse. Passar. Salve, Gimammoji. Beleza? Boa. Caramba, que sufoco. Que sufoco. Que sufoco. Três Crark, dois Gorila, três Galvani. Cara, o Gorila é muito bom contra o W Affinity. É muito bom. Dois Castdown. Ah, acho que é isso. É isso. Cara, só essas mãos horríveis, né? Tava muita vontade... Ah, devia ter colocado o Gurmag pro... Devia ter sediado o Gurmag. Ligou a seis. Ah, cara, essa mão dá vontade de... Rasgar. Cara, será que é Mulga isso? Eu tenho o Castdown turno dois. Acho que não, né? Não é Mulga. Dois Terrenos. É foda que essas... Tipo, as criaturas meio que mais atrapalham, né? Quando vem três delas. Mais atrapalha que ajuda. Beleza. Vou poder fazer o Ninja. Vamos fazer com esse terreno aqui. Comprar o terreno foi bom. Bem bom. Tambor. Raben. Range bruto. Ok. Três na mão. Tá. Bom, espero que eu não tenha dois Ninjas aqui. Pronto. Meu Deus. Ah, um grilo aqui, imagina. Eu não ia achar ruim. Dá pra fazer Sombra, Hoverguard. Só que o problema do Sombra é que se fizer um... Um All Dead Glitters aqui na trabem, eu tô ferrado, né? Pera, mas eu gosto da ideia do Sombra aqui. Passar. E daí eu tiro todos os ataques, a menos que faça o All Dead Glitters. E basicamente vai ter que escolher a criatura certa pra fazer o All Dead Glitters, né? E se fizer, por exemplo, no Range bruto ou no Ornitóptero, vai... Eu não tomou porque eu quero usar a mana, por isso. Tá, ok. Oito. Ok. Não virado. Nove. Beleza. Vamos lá, então. É, não dá pra brincar com o fogo. Fazer um gorila aqui. Tomar seis. Eu tomo muito... Eu tomo pelo menos sete, né? Então vamos... Isso aqui. Uma pena que eu não consigo blefar nenhuma das duas, né? Direito. Passar. Mas se tiver outro, aí já complica bastante. Um a gente consegue lidar. Um. 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 Tá, terreno. E aí, dois motivos. Beleza. Ah, por que que não... Ah, tá. Ok. 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 Espero que eu não tenha agora Outro Frogmite Narc Steel Passar Talvez essa última possa ser Talvez um ninja, quem sabe Bom que a gente joga em volta do Rebuke A gente tira, por exemplo É, não, a gente não tira o O Oded Glitters Passar Podia talvez ter feito o Mirror Enforcer Vai ter o ataque do Frogmite Pra fazer Mas eu acho que vale O Vale do block A troca Com o Somber É, eu vou trocar aqui Tirar o O ninja Não quer que o oponente faça ninja nunca nesse jogo Boa carta Vou fazer o Deadly Dispute Talvez na upkeep Na real que eu acho que eu vou Deixar Porque pode fazer um Dust to Dust Então eu poderia sacrificar alguma coisa Não tem Ah, tem o ninja Droga Peso na mão Vou fazer aqui Ok Vai a 7 Fala que o Ornitóptero Tá dando muito próximo do Letal 3 na mão É, tô com vontade de matar o Tambor Quando a gente tem o terreno desvirado aqui Não quer baixar Talvez Eita Ah, tá Beleza Tá Beleza Cara, esse draw salva muito, hein Ahn O que é foda é que pode ter outro É, eu acho que aqui eu tenho que fazer o Gurmag Eu vou perder o Sombra e o Frogmite O que é foda Mas eu acho que eu faço assim Poderia deixar o Sombra pra não ter o É que eu quero ter 3 manas pra fazer o Coisa no Tambor Caso seja necessário Eu poderia também proativamente Proativamente fazer o Ah, eu posso fazer também o Deadly Dispute no Tesouro Deixar o Tambor na mesa desse jeito Bom Muito bom Vou apagar uma Tá É, eu não posso baixar o Gurmag aqui não Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aqui Se tiver um Dust2Dust também é complicado A gente pode tomar no Mir A gente vai ter que tomar 2 do Ninja No Mir e na Blood Fountain, por exemplo Ou no Mir e no Terreno Vermelho Tá Beleza Por É, eita Dust2Dust aqui, né Não, Mir Enforcer, tá Suave É, eu vou ter que dar o Castdown no Ninja, né Quando a gente vai ter o Top Deck do Glitters Mas, paciência 3, 4, 5 3, 4, 5 A fada é que eu tenho que escolher entre Somber e Gurmag Mas eu acho que eu sou obrigado a fazer o Somber, né Por causa do Top Deck do Ah, não Eu tinha que ter feito Nossa, viajei Viajei Devia ter pego o Gurmag Vou fazer o ataque aqui Eu vou ter que dar Champ Block com o Frogmite Por causa disso Mas de boa Uma na mão Dust Mas ainda bem que eu ataquei, né Acho que a gente dá um Double Block no Mir Vamos ver como é que vai atacar Não, vamos Eu bloqueei só com o Somber No Circuit Hacker Ele toma 4, vai a 3 Beleza É isso Passar 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 Dá vontade de tentar achar uma Pyro Blast aqui, né Será que eu vou conseguir? Tem uma no fundo, eu acho Do Mulligan Não, acho que não Não sei se foi nesse jogo que eu mulliguei Um podcast ali na pilha Vou fazer aqui Fazer aqui Tá Faz, 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 faz Ok 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 Ah, tem Rebuild aqui. Ok, vamos passar. É foda. Tem uma na mão. Bom, eu acho que a gente faz o... Será que é o Galvanic ou é o... Eu acho que é o Rebuild. Vou pensar. Acho que é o Galvanic. Pra ter as mana do... Do Gorila no passe. Tem uma 2. Vamos destruir ali. Vamos lá. Tchau. 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 Devia ter feito pra azul, né? Tudo bem. Ikor. Ok. Estrela. Cara, é difícil de tirar esses tambores da mesa, né? A gente não tem muita mana. Pior que se faz um... Um Glitters aqui ainda complica, né? Porque vai ficar 5 barra 6. Mas não tem. Tá estourando aqui. Tá estourando aqui. Pesa. Baixar o terreno. Ah, eu fiz com 2 tesouros. Ah, sou burro. Mas tudo bem. Eu faço aqui então, pelo menos. Agora a gente consegue ganhar. No 14 a gente tá na vantagem. Demorou. Demora pra estabilizar, né? Contra o W aí. Muito draw e muita pressão. Aí vai lá e faz tambor. Galvanic. Imagina. Aê! Beleza. Aê! Beleza. Então tá. 2-1 aqui na liga. As últimas duas vão ficar de maneira exclusiva pro Apoia-se. Eu devia ter feito isso na segunda partida. Mas... Vai ser pra partida terceira. Então caso vocês queiram ver essa liga completa de Grixis Affinity. Primeiro link na descrição. Conheçam o Apoia-se do canal. É isso. Então vamos lá. Ou então na Twitch. Exclamação Apoia-se. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo também. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E aí Apoia-se